Fala, cambada! Bem-vindos ao DTTZano. Quem vos fala é o Juni Cambada. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de South Park, a série animada mais polêmica de todos os tempos. E South Park, vocês sabem muito bem, é um desenho que zoa a tudo e a todos. E não é diferente, a WWE não poderia escapar. E vamos falar hoje do episódio do South Park, Federação de Luta Livre, que zoa bastante a WWE. E a Luta Livre também, a Luta Greco-Romana, a Luta Olímpica. E esse episódio é da décima terceira temporada. É o décimo episódio da temporada. Se vocês ainda não assistiram esse episódio, eu recomendo que assistam. Se você é fã de Weston e se você também não for, que vai ser uma coisa bem engraçada de ser assistida. Mas se você for fã de Weston, vai achar mais hilário ainda. E o episódio está disponível aí no site do South Park, está em português. Só vocês vão colocar aí South Park e Luta Livre, ou da WWE, que vai aparecer aí no Google. E assistam aí, agora que eu vou falar a respeito desse episódio que é engraçadíssimo. Vamos lá, o episódio começa com as crianças assistindo a um show da WWE lá em Denver. Onde está o John Cena e o Eddie no ringue. Eles estão ali fazendo uma promo entre os dois. A promo se resume em o John Cena falar que pegou a mina do Eddie. Os dois começam a ir na porrada e todo mundo da plateia. Ela fica, caraca, isso é Luta Livre mesmo. Esses caras são muito bons. Isso aqui é demais. E as crianças ficam muito empolgadas também com toda aquela situação de ver o show. E eles têm a brilhante ideia de montar sua própria Federação de Luta Livre. Mas antes eles vão ver na escola, já que lá na escola tinha aula de Luta Livre. Só que chegando lá na escola, na hora da aula de Luta Livre, não era Luta Livre que eles viram lá no dia do show. Era Luta Olímpica, cara. E o professor fala para eles que... Cara, essa parte é muito engraçada. Essa parte é demais. Eles chegam lá na aula, aí toda animada. Aí o professor chega aqui e fica aqui, Eric. Aí chama o Eric, né? Aí ele fala, meu nome é o Russo Vermelho. Eu vim da Rússia, pronto. Parece uma guerra capital. E aí ele fala, também, também. Fica aqui. Fica na posição de quatro apoios. Aí pegou o Burners. Aí o Burners fala, eu sou o Pris Gerata. Rapazes. Ai, esse episódio é demais, gente. Aí bota o Burners atrás do Cardo, ele com ele de quatro ali, né? Aí ele explica, o que é isso? Que parada é essa aí? Tá maluco? Isso aqui é verdade, cara? Eu não aguento, eu não aguento esse episódio, velho. Aí o Menor ficou um puto. Aí o professor pergunta, ah, vocês foram ver a Luta Livre ontem, né? Aí ele fica puta, falou que aquilo não era a Luta Livre de verdade, que aquilo era mentira, não sei o quê. Aí o Menor ficou embolado. Ele amostra no celular dele a Luta Livre, né? Que ele gostava. Aí... Não, 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 não. A parte que ele amostra depois ainda. Eu tô adiantando o processo aqui. Aí o Menor foi embora e montam a Federação deles, né? E começam a fazer os shows lá no quintal do Eric. Aí... O cara tomou muita aí, né? Aí vão lá no quintal do Eric e começam a fazer suas promos e os vizinhos começam a assistir, os caipinos começam a assistir. E as promos vai dos mais variados temas, desde traição conjugal até a retirada de bebês da barriga da irmã. E se vocês estão me entendendo, porque eu não posso falar de palavras aqui no YouTube, senão o YouTube vai dar caô aqui comigo, né? Mas aí o personagem do Eric, ele faz dois personagens. Ele faz o rosto vermelho e a Konami Irene, que ela é viciada em tirar as crianças da barriga dela, né? E ela já engravidou de vários lutadores, de todos os lutadores lá da Federação, né? Tem um personagem também que eu gosto muito, que é o personagem que o Caio faz, que é o fanático. Que ele foge de todos os seus problemas, mas nunca foge da luta. Isso é fantástico, cara. É um slogan muito bom pro personagem, é uma gimmick muito boa. Eu achei demais essa gimmick do Caio pra ver o melhor personagem. Aí vamos seguindo aqui com o episódio. A cada vez mais as crianças fazendo sucesso lá com seus shows ali no quintal. Cada vez mais se assumindo mais atenção, enchendo a casa. Eles têm que até montar uma arquibancada gigantesca. E o pessoal tá ficando maluco, todo mundo começa a assistir e falar das histórias que tem cada personagem maluco que o garoto se viu no Vietnã, não sei o quê, que tem filho. E aquela coisa toda doida do South Park que vocês conhecem muito bem. Aí corta lá pro professor bolado porque ele perdeu o emprego quando as crianças, né? Já que não tem mais crianças pra fazer aula de luta olímpica. Ele perdeu seu emprego na escola, fica bolado, começa a chorar. E quando as crianças recebem a proposta que o Vince McMahon iria lá visitá-los pra ver o show, né? E que tava tendo uma repercussão pra que ele ia levar alguns deles lá pra WWE. Esse professor planeja, esse professor, ele monta um plano de destruir lá os garotos, né? Acabar com tudo, já que os garotos tiraram tudo dele. Enquanto isso, os garotos também estão cheios de ganância. E os quatro principais, né? O Stan, o Kyle, o Eric e o Kenny se reúnem pra poder tirar os outros meninos, já que eles atrapalhariam o show na desempenho, já que seria uma noite incrível lá. O Vince McMahon lá, analisando todos eles. E fazem uma audição lá com uma mulhercada lá, jovens e adolescentes. E tem um garoto que começa a fazer musical e eles contratam esse garoto pra ser um novo personagem do show, né? Já estamos se aproximando aqui do final do episódio. E vai lá, o Vince McMahon chega, todo mundo começa a ver. E o Vince McMahon fica impressionado com as lutas, né? Que na verdade nunca é luta, é só diálogo. A luta é tudo plano de fundo, né? Como o fã de Wesley sabe muito bem, né? Que se a luta livre fosse só apenas luta, não teria graça. A graça são as histórias que são contadas, os personagens, todo o desenvolvimento. Isso que dá o atrativo da luta livre. Se fosse só apenas a ação no ringue, acredito que não estaria como está até hoje, né? Com mais de 100 anos aí, a luta livre estando de pé e cada vez com mais sucesso. Voltando aqui pro episódio, e lá eles começam a fazer as proms, o show vai correndo e o professor chega pra destruir o show da garotada. Ele vai lá, puxa uma bazuca. Não, pera, tem uma cena que é muito engraçada. Que ele vai lá na segurança, né? E faz uma manobra de um golpe, né? Uma imobilização da luta elímpica no guarda. E o guarda meio que faz uma cara que gosta, é muito engraçado. Faz uma cara de safado, guarda lá. Aí ele vai lá e dá o tiro de bazuca no ringue, direção ao ringue. Só que na verdade isso é direção ao Vince McMahon. Só que o tiro sai pela cuatra, né? E acaba, o projétil da bazuca acaba caindo no meio do ringue. E o Kenny, que fazia o personagem que é claramente referência ao rei mistério, é o Punho Loco. Ele tem até a coisinha na máscara, escrito México na barriga. Claramente é uma referência ao rei mistério. Acaba pegando o projétil da bazuca. E o projétil meio que revive, né? Ele é reativa e explode com ele, dando fotos, assim, terminando o show. E o professor que tinha assistido, que queria acabar com a luta livre, ele vem pro ringue e começa a fazer uma das melhores promos do episódio, né? E todo mundo, todo o público fica abismado, né? Com a capacidade dele de fazer a promo lá, de lutar, né? Que entre aspas, já que eles vêm a lutar com os diálogos e tal. E o professor fala que ele roubar o emprego dele. E é muito engraçada a parte que ele fala que roubaram o emprego dele, que a plateia fica tudo... Eles roubaram o emprego dele, não sei o que, roubaram o emprego. Todo mundo, no final, aplaude o professor. E o Vince McMahon chega e acaba contratando esse professor que, até então, ele odiava a luta livre, cara. E esse episódio é muito bom. Fiz aqui o resumo do episódio pra quem ainda não assistiu. Recomendo que assista aí esse episódio, porque ele é fantástico. Ele ensina muito bem o que é a luta livre, né? Toda a questão das promos, das lutas, do pessoal que fala que é mentira, do pessoal que gosta. Cara, é demais esse episódio. Em breve eu vou trazer mais conteúdo a respeito de séries e filmes falando sobre luta livre. E é isso. Comenta aí o que vocês acham desse episódio, se vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam. Qualquer sugestão de tema, é só comentar aqui também. Então é isso. Muito obrigado e valeu!